Fala galeria do YouTube Beleza? Estamos aqui agora Trazer esse Carlos Virgírio Alt Hoje é o último dia Dia das Bruxas Hoje é dia 31 de outubro Hoje às 11 horas da noite Perfil e branding Ou banner do canal Vai ser Carlos Virgírio Alt Novembro Azul Eu vou trazer pela gravação De 1 minuto e meio Ou 2 minutos Vou trazer pra vocês Carlos Virgírio Alt Novembro Azul Que começa o perfil e branding Ou banner do canal Começa às 11 horas da noite Aí a estreia será Até no dia Amanhã Aí a estreia amanhã Introdução do Carlos Virgírio Alt Novembro Azul Estreia às 6 horas da manhã E é isso Hoje é último dia de Halloween Último do dia das Último dia das bruxas É último dia de outubro E é isso E é isso É nóis Tchau 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 Yeah, 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 yeah! Sim!